Provavelmente, você já viu uma coisa dessas aqui. Ou talvez, uma coisa dessas. Ou talvez, uma coisa dessas. Ou uma dessas aqui. O que essas coisas têm em comum? Todas elas são. Olá, raizeiros e raizeiras! Sejam muito bem-vindos ao Matemática Raiz de hoje, que vai falar a respeito de representação de conjuntos. Você já ouviu falar disso alguma vez na sua vida? Se não viu, vai ver hoje. E se já viu, vai relembrar hoje que provavelmente você já esqueceu. Tô certa, né? Eu sei que eu tô certa. Acertou! Ah, miserável! As representações de conjuntos se resumem basicamente a quatro tipos. E vamos abordar estes quatro tipos hoje nesta aula com explicação de cada uma e exemplo para que você possa fixar aí na sua mente o que cada um significa sem muita dificuldade. Beleza? Eu deixei aí no link da descrição exercícios para você praticar o que vamos abordar nesta aula hoje. E a correção destes exercícios nós vamos abordar na próxima aula, no próximo vídeo. Então, fica ligadinho aí e vamos ao que interessa. Se inscreve no canal primeiro, né? Que isso! Eu já até acho que você é inscrito. Porque não é possível que você não se inscreveu ainda. Porém, se inscreve aí no canal. E se você já é inscrito, chama outras pessoas para se inscreverem no canal. Não fica com conhecimento só para você. Conhecimento tem que ser compartilhado, dividido, multiplicado. Principalmente quando se trata de matemática. Ainda mais os conceitos que nós estamos abordando aqui. Que caem em todas essas provas que você um dia vai precisar fazer ou já teve que fazer na sua vida. Concurso, vestibular, Enem, etc. Fica ligadinho nesta aula então e vem junto comigo. O primeiro tipo de representação de conjuntos é o que chamamos de tabulação. Representação tabular ou representação por extensão. Exatamente. A gente tem estes nomes para o mesmo tipo de representação. E no que esta representação consiste? Consiste em escrever o conjunto ao pé da letra. Escrever cada item sem resumo. Conforme este exemplo aqui. O que este exemplo mostra? Mostra um conjunto de quatro elementos. Que elementos são estes? As estações do ano, certo? Primavera, verão, outono e inverno. Então, é um conjunto. A menina não tem número. Eu nunca disse que conjunto era apenas numérico. Lembra lá do Alfredo explicando lá com os irmãozinhos dele. Beleza? Eu sou o Alfredo. Um conjunto pode conter qualquer tipo de elemento. Mas, nós, como estamos falando de matemática, abordamos muitas vezes os conjuntos numéricos. Mas, este aqui seria um exemplo de conjunto não numérico. Que descreve muito bem o que estamos abordando aqui. Que é a representação tabular. Beleza? É escrita por extenso. Exatamente da forma que falaríamos. Então, vamos a um exemplo numérico, já que é o que você quer. Um exemplo que nós poderíamos pegar numérico seria o conjunto dos números naturais, por exemplo. Poderia ser qualquer outro conjunto. Beleza? Mas, pegando os naturais, que é o que você já conhece. Que é o mais simples de todos. Nós poderíamos enxergar este conjunto escrito desta forma. Você já viu, nestes vídeos, ele escrito desta forma, certo? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, infinitamente. Com as reticências no final, para representar que é infinito. É um conjunto infinito. O conjunto das estações do ano era finito. Tinha apenas quatro elementos. Este conjunto é infinito. Tem diversos elementos que a gente não consegue contar todos. Beleza? É escrito desta forma aí, que é a representação tabular. Segundo tipo de representação. Representação por propriedades ou representação por compreensão. What? Calma, vou explicar. Não fica com medo, não. Nós já vimos, também, essa representação de conjunto. Só que você não sabia que ela tinha este nome. A representação de conjunto por propriedades ou por compreensão se baseia nas características daquele conjunto. Exatamente. Ao invés de eu escrever por extenso cada elemento do conjunto, eu escrevo apenas a característica destes elementos e eu já vou entender quais os elementos que o compõem. Vamos a um exemplo. Conjunto das estações do ano. Olha que bacana. Eu não precisei escrever todas as estações do ano. Eu apenas disse que é um conjunto das estações do ano. E você já vai entender qual é. Quais seriam os elementos? Primavera, verão, outono e inverno. Então, você já sabe os elementos apenas pela característica do conjunto. Então, este é um exemplo de representação por propriedades. Seguindo o exemplo que a gente abordou na representação tabular, nós poderíamos colocar aí do conjunto dos números naturais. Como seria? Não sei. x pertence aos naturais, tal que x maior ou igual a zero. É exatamente o conjunto que a gente simbolizou antes, certo? Primeiro, pertence aos naturais. Então, já vamos saber que não tem vírgula, não tem números negativos, etc. As características do conjunto dos números naturais. Beleza? E depois ainda diz que é x maior ou igual a zero. Ou seja, do zero em diante. Lembre que maior ou igual, o valor que está sendo representado é uma opção para a variável, no caso, o x. Então, o zero é uma opção para o x. Se eu dissesse x maior que zero, o zero não seria uma opção para o x, beleza? Seria apenas a partir dele. No conjunto dos números naturais, se nós quiséssemos colocar depois do zero, poderíamos colocar x maior ou igual a 1. Porém, quando estamos falando de números reais, por exemplo, que abrangem muito mais valores, ou até mesmo, então, dos números complexos, nós precisaríamos colocar x maior que zero, se quiséssemos algo acima de zero e que não incluísse o zero. E por que nós não poderíamos colocar a partir de 1? Porque entre 0 e 1, em números que não são nem inteiros, nem naturais, ou seja, são racionais para cima, nós temos uma infinidade de valores, beleza? O próprio 0,0000001 seria uma opção de número acima do zero, se fosse um conjunto dos números reais, beleza? Então, deu para ficar claro aí como que funciona a representação por propriedades ou por compreensão. Por isso este nome, propriedades, porque usamos as propriedades características daquele conjunto. Ou por compreensão, a partir da compreensão do conjunto, você sabe quais são os elementos daquele conjunto, beleza? Tipo de representação número 3. 3? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Representação gráfica, ou por gráficos, ou por retas. Antes de falarmos exatamente o que elas significam, preciso te mostrar algumas situações que vão aparecer de intervalos. Você já viu comigo que maior ou igual, menor ou igual, maior ou menor, dá para a gente enxergar um intervalo. Por exemplo, de menos 3 a 5, eu poderia dizer que o x está entre eles, menos 3 até 5. Então, poderia dizer que menos 3 é menor que x, que é menor que 5. Então, nem o menos 3, nem o 5 estariam inclusos, porém, seria entre estes dois. Você já viu estes aí de maior ou igual, menor ou igual. Mas, você não viu este tipo de representação. Exatamente, quando nós usamos colchete ou parênteses, beleza? Está vendo aí que são o mesmo intervalo. No intervalo de cima, o que aparece é um colchete virado para o lado comum, que a gente vê, que é menos 3. Uma vírgula no meio. Esta vírgula é apenas para separar o termo inicial e o termo final do nosso intervalo, beleza? E, por último, temos um colchete virado para o lado contrário. Quando temos este colchete virado para o lado contrário, significa que o termo que está do lado dele não está incluso neste intervalo. Ele é apenas uma limitação do intervalo, mas ele não está incluso, beleza? Ou seja, o colchete virado da forma comum que a gente conhece é o menor ou igual, o maior ou igual. E o colchete virado do lado contrário é o maior ou o menor, que não inclui, beleza? O de baixo é a mesmíssima coisa, porém, é um outro tipo de nomenclatura apenas, mas representa exatamente a mesma coisa. Quando queremos representar que um elemento está incluso, usamos o próprio colchete. Porém, quando queremos representar que não está incluso, nós utilizamos o parênteses, beleza? Basicamente isso. Isso aí é apenas uma opção de nomenclatura, mas significa a mesma coisa. Isso aí é só para você entender o que a gente vai abordar agora, que é a representação por gráfico. que nada mais é do que uma representação em uma reta numérica. Normalmente, nós falamos de X, certo? Poderia ser qualquer outra variável, tá bom? Então, esta linha, o que ela tem? Nada, 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 nada. Nada, né? Isso mesmo. Esta reta, nós vamos chamar de X, e ela tem esta seta para a direita para significar que ela é infinita. Nós colocamos apenas a seta de um lado, tá? Porque esta é a representação comum na matemática, mas ela é infinita para os dois lados. Ela é infinita para a parte negativa e é infinita para a parte positiva. A parte positiva é sempre a direita e a parte negativa a esquerda, beleza? E o centro da nossa reta é o zero, tá bom? Essa é a nossa representação básica. Então, eu já até demarquei o zero aí para você verificar. Eu quero demarcar aí nesta minha reta este intervalo que nós abordamos, de menos três até o cinco. Primeira coisa que precisamos fazer é demarcar exatamente estes pontos aí na minha reta. Se o zero está no meio, eu tenho para a esquerda do zero, menos um, menos dois, menos três, beleza? Então, aí, coloquei até o menos três, porque o meu intervalo não precisa ser abaixo de menos três. E do lado direito do zero, vou colocar o quê? Um, dois, três, quatro, até o cinco. Isso aí, que é o meu intervalo. Beleza? Deu para entender a demarcação aí, né? Agora, um outro ponto que precisamos observar. Menos três, que é um dos extremos, está incluso ou não está incluso no meu intervalo? Segundo o que nós vimos, ele está incluso, certo? Dizíamos que menos três menor ou igual, ou menos três estava dentro lá daquele colchete fechadinho. Não é isso? Nós podemos colocar aí um ponto no menos três, desta forma aí que você está vendo, pintado, beleza? Ou seja, preenchido, uma bolinha preenchida. Por que preenchida? Porque o menos três também faz parte do meu intervalo. Agora, vamos abordar o outro ponto, que é o cinco. Exatamente. O cinco está ou não está incluso no meu intervalo? Não está incluso, não é mesmo? Vimos isso porque usamos apenas o sinal de menor, né? X é menor que cinco. Vimos isso também pelo colchete aberto e vimos isso também pelo parênteses, beleza? Então, significa que o meu cinco não está incluso no meu intervalo. Se ele não está incluso no meu intervalo, eu também vou colocar uma bolinha ali, porém, aberta, sem preenchimento, beleza? Isso já mostra, já simboliza que o meu cinco finaliza o meu intervalo, encerra ali, porém, ele não faz parte de uma opção para X, tá bom? Aí, agora, o que nós fazemos por último nesta simbologia? Pintamos onde é o X. O X é depois do cinco, antes do menos três, ou está entre menos três e cinco? Está entre menos três e cinco, não é isso que nós vimos? Então, nós vamos pintar a reta entre estes dois, beleza? Então, vamos para o quarto e último tipo de representação de conjuntos, que é o que chamamos de Van Euler. Eu não entendi o que ele falou. Que coisa é esta? Só para você entender aí essa nomenclatura, Van era uma pessoa, tá? E Euler era outra pessoa, tá bom? E cada um aí, nos seus estudos, desenvolveram aí dispositivos que representam conjuntos. Euler desenvolveu uma forma de simbolizar um conjunto dentro de uma esfera, exatamente dessa forma aí que você está vendo. Van, além da esfera em si, que representa cada conjunto, ele mostra relações existentes entre conjuntos. É o que a gente viu lá de inclusão, né? Contém, não contém, está contido, não está contido. E a gente vai ver mais para frente aí mais algumas coisas, união, interseção. Porém, como estamos falando do diagrama, de uma forma geral aqui, para falar de representação, nós chamamos este diagrama de Van Euler, beleza? E no que este diagrama consiste? Exatamente nisso que a gente disse, de simbolizar um conjunto através de uma circunferência. Por exemplo, o exemplo aí das estações do ano, nós temos o quê? Dentro de um círculo, nós temos primavera, verão, outono e inverno. Você está sentindo alguma semelhança em algo que a gente já viu? É, pois é. Os nossos conjuntos numéricos que nós apresentamos lá, são diagramas de Van Euler. Exatamente. Gente, deixa aí suas dúvidas, comentários, sugestões, manda um e-mail para nós, deixa seu like que também é muito importante, chama a galerinha para assistir, chama seus colegas, chama a galera que está lá fazendo pré-vestibular, chama seus colegas de ensino médio aí, vamos compartilhar matemática. A matemática é bonita, ela é formosa. Moça bonita, moça bem feita, moça formosa. Deixa seu like, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. E até o próximo vídeo com a correção dos exercícios. Tchau! E até o próximo vídeo com a correção dos exercícios.